A minha receita para vocês hoje é a maionese caseira. Essa que a gente faz no liquidificador rapidinho e pode ser usada para várias coisas. Então eu vou começar, eu já perguntei num vídeo se as pessoas queriam que eu ensinasse a maionese e algumas pessoas responderam que sim. Então vou colocar aqui no liquidificador dois ovos, dois ovos dá uma quantidade razoável de maionese dá bastante, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de vinagre. O segredo desta maionese para ela dar o ponto de maionese tem que ser o óleo que a gente vai usar. Pode ser óleo de soja, óleo de girassol, o óleo que se vai usar na maionese. Este óleo a gente tem que ir colocando aos poucos. Se a gente colocar muito óleo de vez, ela não vai pegar o ponto da maionese. então eu coloco bem pouquinho e vou deixar bater um pouquinho. Agora que já bateu um pouquinho, eu vou abrir essa partezinha que tem aqui em cima, ó, essa tampinha do liquidificador, vou deixar a tampa fechada, porque senão ele respinga na gente, vou deixar só, eu vou só abrir um pouquinho e ir colocando o óleo. Então eu vou ligar o liquidificador e vou colocando aos poucos um fiozinho de óleo por essa abertura que tem na tampa, até a gente ver que ele ficou no ponto de maionese. Quando ela tá durinha, firme, branquinha, daí ela está no ponto. Então eu vou fazer isso agora, não vou poder falar porque senão vocês não vão ouvir. Quando ela já está assim, que eu mostrei, que vocês viram que ela já tá com dificuldade de bater, ela já está pronta. Olha, gente, a maionese está prontinha para ser usada, se for na salada de batata, quiser deixar ela assim branquinha, pode ser. Se a gente quer usar para fazer um picadinho, fazer um canapés, a gente pode colocar o temperinho verde junto. pronto. Eu, nesta aqui hoje, eu vou colocar um pouquinho de temperinho verde e vou bater mais um pouquinho. Daí a gente prova o sal, prova o vinagre, se precisar mais um pouquinho, a gente põe mais um pouco. Então, a maionese está aqui, está pronta para ser usada aonde a gente quiser. Eu sei que tem pessoas que vão falar, ah, eu uso ovo cru. A gente come ovo cru. Na gemada, não tem como fazer gemada com ovo cozido, a gente faz gemada com ovo cru. Um bolo com clara em neve, com glacê, também é a clara crua. Então, a gente consome ovo cru uma vez ou outra. Não é uma coisa todo dia, que a gente vai comer todo dia, que vai comer um monte, mas a gente também come ovo cru. E essa maionese, eu sempre fiz muito boa, nunca deu nada em ninguém, gente. Estou aqui vivinha da Silva até hoje. Então, é uma dica. Se quiserem fazer, está aí a maneira como faz esta maionese para vocês. Se vocês gostar da receita, deixe seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus.